Mais uma vez, a nossa equipe foi solicitada aqui na rua Geraldo Dias Fiuza, no bairro Cidade Alta, no município de Rolim de Moura. Os moradores, infelizmente, passam por uma situação há anos. Nesse pedaço da rua, há uma grande evacuação de água. Infelizmente, pela rua não ser canalizada, acaba formando uma grande cratera. Muitos moradores chegam a ficar ilhados e sem passagem. Os moradores nos relatam quais são as dificuldades e pedem apenas providência da Secretaria de Obras antes que comecem o período das chuvas. Tem dois anos que eu moro aqui, mas é a situação que já tem bastante tempo que os vizinhos reclamam. Só que o pior é que eles vêm e arrumam a estrada do jeito deles, chove, aí a água entra, arrebenta tudo. Aí arrumaram agora esse dia, a água foi até lá no meu portão e fica aí o pessoal jogando lixo. E a prefeitura arruma onde não precisa, né, que tem um asfalto ali pra cima e nós nessa vida. Na verdade, eles vão deixar pra arrumar na época da chuva, porque daí eles vêm e arrumam, a água vai levar, eles vão falar assim que é por causa da chuva. Dona Elisângela da Silva diz que sempre é a mesma situação. Sua residência fica totalmente isolada e sem acesso e pede para que os responsáveis pela cidade tenham um pouco mais de consideração pela situação. Aí entrou água aqui uma vez, né, e aí tá mais difícil, então eu acharia melhor eles arrumar logo, né, porque a gente sem entrada aqui, a gente quer comprar material também pra gente arrumar aqui, não tem como o caminhão encostar aqui, né. Meu esposo mandou eles trazer uma caçamba de terra aqui, aí ele pegou e esparramou, com o braço mesmo, ele pegou e apanhou aqui pra lá passar, senão não tinha como passar. Nós quer que arrume isso aqui logo, arrumar bem arrumado, não ficar só jogando terra, né, que todo ano joga terra, joga terra, mas não vale nada. Faz um buraco do mesmo jeito, fazer um bueiro aqui, aí já resolveu o problema pra nós aqui. Obrigado. 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 Obrigado.